Formação para o novo parceiro Prové. É normal que neste momento se sinta sem saber o que fazer. Começou agora um negócio próprio. Algo que muito provavelmente pode ser desconhecido para si. Nós vamos ajudar nos primeiros passos, para que tenham muito sucesso com este seu negócio na Prové. Em primeiro lugar, tenha junto a si papel e caneta para ir tomando nota dos primeiros passos que deve dar e que lhe vamos passar. Se surgirem dúvidas, anote essas mesmas dúvidas para depois as ver esclarecidas junto de quem fez a sua inscrição. Agora vamos passar à ação. É muito importante que conheça dois sites. O site da empresa e o site da equipa. São entidades completamente distintas. A empresa é quem nos oferece a oportunidade pronta de negócio. A equipa somos todos nós, incluindo você e um grupo de líderes que cria ferramentas, como esta, para que desenvolva de forma mais simples o seu negócio. A nossa equipa chama-se Apoio ao Parceiro Prové e é a maior equipa em todo o universo Prové. Produzimos mais de 50% da faturação a nível mundial, sendo que Portugal é o mercado mais forte da empresa. O site da empresa é www.prové.com. Neste site vai encontrar a loja online, informações sobre os produtos, notícias e muito mais. Ao aceder ao site da empresa e fazendo login, vai ter acesso a toda a sua área pessoal, que com o tempo vai se ambientando a tudo, principalmente com o apoio de quem fez a sua inscrição. Neste momento, o importante no site da empresa é descarregar o catálogo digital em suporte ao negócio, nos downloads. Os preços no site da empresa estão na moeda polaca e, por isso, é a importância do outro site, que é o site da nossa equipa, www.apoioaparceiroprové.com, que foi criado para ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Deve ir desde já a documentos e fazer o download das tabelas. Tabelas estas que já têm a conversão para euros. Tudo simples e prático. Caso não se sinta à vontade a mexer em computadores, fale com quem fez a sua inscrição. Leia muito bem o nosso catálogo. Veja que produtos existem na Prové, como se usam e onde se usam. O catálogo é muito rico em informação. Em seguida, defina quanto quer ganhar. Quer pagar a renda da sua casa com este negócio? Prefere pagar a prestação do seu carro? Ou quer pagar ambos? Seja o que for que pretenda nesta fase de arranque, já vai ser possível este mês. Repare neste plano de trabalho para o seu primeiro mês. Movimento diariamente 50 pontos. Algo muito simples. Se tem a partir de agora um negócio seu, todos os dias deve fazer algo por ele. Vamos então focar-mo-nos em 50 pontos diários. Se algum dia não cumprir, compensa logo no dia seguinte. Deve executar isto religiosamente. Com este plano, vai somar ao final do mês aproximadamente 1.500 pontos pessoais, somente nas suas vendas. O que lhe vai trazer ganhos médios na ordem dos 350 a 400 euros. E vai atingir o segundo patamar do plano de marketing, algo que irá perceber numa próxima fase. Este vídeo é fundamental somente para os primeiros passos. Comece por fazer vendas à sua família, colegas, amigos e conhecidos. Desta forma, vai ser mais simples e rápido. Peça a eles ajuda. Diga que é para eles escolherem dois produtos da nossa oferta para que você faça a sua primeira encomenda de muitas. Diga também a eles que depois pretende o feedback em relação aos produtos. Todos vão ser positivos. Trabalhamos com uma marca de excelência. Os produtos têm ganho em diversos prémios internacionais e também temos sido notícia em revistas nacionais. Recomendamos que vá fazendo as suas encomendas sempre em blocos mínimos de 400 ou 500 pontos. Pode ir somando os pontos das encomendas que lhe vão fazendo diariamente. Anotar e quando tiver 400 ou 500 pontos, fale com quem fez a sua inscrição para que este dê uma ajuda na primeira encomenda. Até que você se sinta confortável a fazer sem ajuda. É importante que veja o que tem a acabar em casa e deixe de dar dinheiro a ganhar a outras empresas. Você agora tem a sua própria empresa. Provê! Desta forma, vai substituindo os seus produtos de uso diário. Consoente vão acabando pelos produtos da sua própria marca, conhecendo-os e tendo o seu próprio testemunho para partilhar com os outros. O consumo deste tipo de produtos é algo que vai fazer sempre, porque todos necessitamos deles em nossas casas. Então, não faz qualquer sentido dar dinheiro a ganhar a outros, quando agora tem a sua empresa e o seu negócio. A nossa equipa só tem soluções. A Provê é uma empresa justa, que não esconde valor de portas por detrás do valor dos produtos. Pagamos produtos a um preço justo, temos margens enormes e pagamos o valor real de portas. Neste caso, vamos lhe dar uma ferramenta para não pagar portas do seu bolso. Após ter os seus primeiros 400 ou 500 pontos para encomendar, vá até às redes sociais e fale com os seus amigos. Mostre os melhores perfumes de equivalência do mundo e venda dois. Com o lucro de venda destes dois perfumes, vai pagar os portos de toda a sua encomenda e, com isto, ganhou também dois novos clientes. Temos que ser financeiramente inteligentes. É por olharmos chumente a soluções que todos somos tão felizes e fazemos crescer tanto os nossos negócios. Fale também com quem fez a sua inscrição. Certamente terá mais dicas boas para si. Entretanto, pode ir criando uma fanpage no Facebook para divulgação dos produtos, convidando todos os seus amigos para ir ir dando like, dado que na fase seguinte vai lhe dar muito jeito ter isto construído. Mas vamos por passos. Para já, o mais importante já foi passado. Agora é colocar a ação no seu negócio. Ser consciente, ter ritmo e ter uma grande visão. Temos centenas e centenas de parceiros a ganharem acima de mil euros ao mês com este negócio no nosso país. Este plano de trabalho que aprendeu neste vídeo é somente o primeiro passo. O melhor começa agora. E aí E aí Amém.